Boa tarde, eu sou o Gio Zaki e eu estou no museu com as duas mentais e eu sou o Matheus e a gente vai fazer o experimento de câblas positivas e negativas. Isso, câblas elétricas, isso, né? A gente vai precisar de uma latinha, de uma caçóis e de dois balões. A gente vai pegar o balão e vai passar no cabelo. Podemos, então? Vamos lá. Quem vai falar já? Eu falo já. Um, dois, três e já! Aí, um a zero. Vamos fazer uma melhora de três de novo? Então, vamos lá. Um, dois, três e já! Ai, volta aqui. Figa aí, gente. Ah, essa é decisiva agora, né? Um, dois, três e já! Aí, volta aqui. Isaac, conta aí pra gente o que aconteceu aí. Bom, o balão, ele atrai a latinha por causa que, na natureza, geralmente, os corpos, eles são elementos neutros e tem a mesma carga negativa e positiva. E, quando você pega o balão, por exemplo, você passa no cabelo, ele gera frito e fica com cabas mais negativas. Portanto, ele atrai a latinha, porque ela está neutra aí. Isso mesmo. Tá. Certinho. Valeu, parabéns! Ganhou aí o Cabo de Guerra Elétrico. Obrigado, viu, por ter participado. Pode vir. Obrigado. 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 Obrigado.